Show me, irmã. Muito bom dia, Lucas Colasso, para mais um Morning Call do Stock Pickers. Hoje, dia 9 de outubro de 2023, segunda-feira, começando mais uma semana. Boa semana para todo mundo. Já aviso que teremos um Morning Call bem pesado hoje, bem recheado, porque tem muita coisa para falar. A começar, obviamente, do nosso mercado que amanhece, os futuros lá em Nova Iorque estão em queda nesse início de dia, muito por conta do acirramento de conflitos entre Israel e o Hamas. O conflito entra aí no seu terceiro dia, teve início no sábado, após o ataque surpresa do Hamas e ofensivo de Israel em resposta, com mais de mil mortos até domingo, infelizmente. A tensão geopolítica acrescentou ainda mais isso, com um cenário que já estava fragilizado, com juros elevados e inflação alta. Durante a noite, os preços do petróleo se elevaram mais de 4%. Isso aí é um mercado embutindo o risco, porque Israel e Hamas ali, a região próxima ali, tem vários produtores relevantes de petróleo, como Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar. Então, os investidores começam a embutir o risco dessa guerra, escalar e contaminar a região e, obviamente, atingir esses países tão importantes para o abastecimento de petróleo no mundo. Por exemplo, o Irã é tanto um grande produtor de petróleo, quanto um apoiador do Hamas. Então, se o conflito se espalhar, você pode ter impacto na comote. O mercado já embute esse risco nos preços logo de cara. Por isso que a gente está sentindo aqui a comote se valorizar. A semana passada, saindo um pouco do conflito, foi marcada pelos dados de payroll. Então, é importantíssimo falar sobre isso, porque vieram muito mais fortes do que o esperado. Avançando 336 mil vagas e a expectativa era 170 mil pelo consenso de mercado. Então, um dado muito forte, praticamente o dobro. Assim, os analistas esperam que, como o dado trouxe também salários mais baixos, seja possível aguardar outros dados, como o de inflação, para garantir a manutenção de juros pelo Federal Reserve. Lembrando que o Banco Central americano está naquele mood data dependent. Então, em novembro, para a decisão, será muito importante esperar os dados para poder decidir o futuro da política monetária por lá. E aí, apesar dessa semana ser mais curta e hoje ser celebrado o Columbus Day nos Estados Unidos, as bolsas vão funcionar normalmente, o mercado de títulos estará fechado. E aí, eu falei sobre inflação e tudo mais. Essa semana, a gente terá a divulgação de alguns indicadores importantes. Então, o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, referente ao mês de setembro, sai na quinta, dia 12. A projeção do consenso prevê um avanço de 0,3% em relação a agosto, mas em 12 meses deve desacelerar para 13,6%. Na quarta, dia 11, haverá a divulgação do Índice de Preços do Produtor, o PPI. A medida das projeções do mercado aponta para alta de 0,3% em relação a agosto, inflação de 12 meses em 1,6%. No mesmo dia, também teremos a ata do FONC. Na sexta, dia 13, tem o início da temporada de balanços, de resultados trimestrais de bancos americanos, com JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup reportando os seus resultados. Lá na Ásia, os mercados encerraram o dia misto, com o retorno da China após o feriado da Semana Dourada. A Bolsa Chinesa encerrou o dia em queda, enquanto a Austrália e Hong Kong seguiram leve alta. As Bolsas do Japão e da Coreia do Sul estão fechadas por feriados nessa segunda-feira. E aí, por aqui, mesmo com uma semana mais curta pelo feriado do dia 12, haverá a divulgação de importantes números. Na terça, o FIP libera o IPC e a FGV apresenta a primeira prévia do IGPM de outubro. Na quarta-feira, é a vez do IPCA ser apresentado pelo IBGE, com as expectativas de elevação de 0,37% na projeção do mercado. Está bem cheio aí essa agenda. Dando uma olhada aqui nos futuros, mais uma vez, Bolsas lá nos Estados Unidos seguem em tom negativo. Para todas que eu estou olhando aqui na minha tela, o S&P 500, o famoso S&P 500, o Nasdaq também 100 e o Russell todos em queda. E o VIX abrindo forte aqui, com uma variação. O mercado realmente estressado, o índice do medo saltando na tela, muito por conta da guerra. Olhando para as commodities, ouro em valorização, prata também, cobre também, platina. Também o Brent está praticamente no 0 a 0 nesse momento. E o WTI também praticamente no 0 a 0. Lembrando que já passaram por movimentos agudos ao longo da noite. Agora, olhando para as notícias do dia, para também não deixar o morning call tão longo, já que tem bastante coisa para falar. Bom, notícias nós temos alguns destaques importantes. Olhando primeiro aqui para o Brasil, a Light pede prorrogação do Stay Period. O prazo vigente se encerra essa semana. Os Estados Unidos têm o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial. No Brasil, já são 120 registros em aves silvestres e domésticas. Também lá nos Estados Unidos, metalúrgicos avançam nas negociações. O sindicato diz que não vai ampliar as paralisações. E, obviamente, a questão da guerra é um grande destaque, mas já comentamos. A China volta do feriado em baixa. Dados de turismo na Golden Week foram mais fracos que o previsto. E as principais bolsas na Europa também recuam. A exceção é Londres, onde a petroleira BP avança mais de 2%, muito por conta também dessa pressão em relação ao preço da commodity. Fechado, galera? Bom, esses são os destaques do dia. Este foi o morning call. Uma boa semana para todo mundo. Amanhã tem mais. Um beijo. Tchau! Tchau!